2kg 2kg Sempre ando scroll baby, sinto-te tão TNT 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 Foi algo assim que a gente fez E tipo para o Evandro cantar tipo logo o Refrão e assim foi Aquelas cenas saem ele tipo natural Ou tipo fazes top lines E depois canta a seguir a letra Cara, o Evandro Não é porque é meu amigo galera Mas o cara ele é um É um músico nato cara Aquilo sai, ele ouve Ta ouvindo ali, ta escrevendo ao mesmo tempo Aquilo vai saltando, ele vai Testando e sai rápido galera Sai rápido O cara é forte Quer dizer o cara é foda Quer dizer o cara é foda O cara é Não é porque é amigo meu, mas o cara é bom Mas dá pra perceber disso Scroll O scroll saiu tipo de uma ideia Que a gente estava ali meio que Ouvindo meio que Tentando Perceber o que que a gente ia Fazer né, com aquele son Porque a Fox deu certos Temas que a gente tinha que Que falar Então ele veio com uma Com uma vibe mais mexida E cara, saiu assim Muitas das coisas que a gente fez é É o que sai Por isso que as vezes muita coisa que nem sei Eu vejo teus vídeos Pra perceber foi isso que eu fiz Não, foi isso mesmo, ou ouço Tem muita coisa cara que saiu e só sai E tipo a gente grava e abraça Consegues mostrar como é que é o scroll É Com esse sol sustenido maior de sétima né Vai para um Isso é muito rápido Hadashi Desculpa Não, mas é basicamente galera É um Dois quilão Dois quilão Dois quilão Dois quilão Ok, agora devagarinho a quarta à quarta Começamos aqui no sol sustenido maior de sétima Depois tem um Aparecerá lá Passamos Onde é que está a aparecer? Os acordes estão a aparecer aqui Exatamente Agora Si bemol Com sétima Dominante Depois passa a espacidade diminuto Exatamente Depois de um Dó menor de sétima, não é? É, Dó menor de sétima menor. Dois quilômetros, dois quilômetros. Dois quilômetros, dois quilômetros. Depois ainda vais... Lindo, já, já. Passas aquele Si que estávamos a fazer há um bocado para um de treze. Exatamente, quando se pudesse uma terceira. Então a gente tem aqui... Desce na terceira de mole. É. Simples é o bonito, cara. Vamos desembar um bocadinho, eu toco os acordes, fazes aí solos por cima. E o Tiago canta. Queres saber a letra? Eu já tenho aqui. Queres? Já. Pois é, alguns deles... Ah... 2 quilos, 2 quilômetros. Sempre andas com o baby, sinto-te tons Estás no meu lado e parece que não O que é que encontraste depois de tanto scroll? Dois quilômetros, dois quilômetros Sempre andas com o baby, sinto-te tons Estás no meu lado e parece que não O que é que encontraste depois de tanto scroll? Tanto scroll Já, já, tá difícil